Fala galera, boas-vindas a mais um draft de Kald Hein aqui no canal. Vemos o fresquinho aqui de um troféuzão, estamos com 46 boosters, 13 mil ouro, 3 mil gemas. Então vamos nessa, sem muitas delongas, e começar este draft. Estamos prontos. Se você estiver curtindo o conteúdo, não deixa de dar um joinha aí, comentar. Se inscrever ajuda muito a gente. Compartilha com a galera também, aquela galera curte seu amigo, curte um draft. E vamos lá. Deixa eu baixar aqui, senão o PC fica lento, calagando. Troll Vetusto. Troll Vetusto. Tem um Cardor também. Tem a Cavalry. Ai, 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 ai. Eu acho que a melhor carta é o Cardor, velho. Só que esse 3 verde é bem... É bem duvidoso, velho. Tentar o Monogreen, sem chance, mano. Inclusive eu nem acho que esse troll seja melhor que o Cardor, velho. O problema é que o preto é meio zoado, né. Mas dá pra expachar isso aqui em outra cor também. Será que eu ia pegar a Cavalaria? Vamos pegar o Cardor. O Cardor ganha jogo, velho. Esse efeito dele é muito forte. Ai, 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 ai. Lá vem. Lá vem. É, se verde estiver completamente aberto, mas... Eu não tô afim de arriscar isso, não, mano. Eu quero Convocador ou eu quero Path, velho? Convocador. A melhor carta aqui é a Trick. Tem a Tuskere. Vou pegar a Trick, que é um bagulho mais único. E a Et é decente? Nossa, nem é, mano. Tô achando esse Et tão ruim, velho. Fala, Tog, beleza. Demon Bolt. A Floresta Nevada, que é importantíssima, mas... Fiquei sabendo, deck... Agro! Ah, ah, ah! Não, ô Tog, nossa, mano. Bom demais esse deck, velho. Ficou muito da hora, mano. Ficou muito da hora. Picareta é incrível, velho. Eu vou pegar um Demon Bolt, é um Drop de 2. Acho que Demon Bolt ainda. Não sei exatamente o que eu tô fazendo aqui ainda. Mas estamos tentando descobrir. Tá, já acabou as Lens de Neve no pack, velho. Acho que dificilmente a gente vai poder usar isso. Só se eu meio que... Splashar a Neve, né? Melhor carta aqui... Eu acho que é a Vega, velho. Tem a impressão que o Vega não é tão bom assim. Tem o Corsal, funciona bem com as equipes. Tem o Espremer. A Vega. Eu preciso pegar uns Misty Booms Vale, mano. Vou ter uma noção aqui. RPG. Obrigadão pelo follow. Boas-vindas. Ah, aí fica fácil, né? Picaretinha navega. A gente casta tudo. Acho que é picaretinha mesmo. Não tenho interesse nesse Falcão. Nenhuma das outras cartas é boa aqui. Tem um Capacetinho. Tem uma Dual Nevada. Tem esse Amok bravo aqui. Só picareta no Pegasus? Não. Nossa, parece quente, hein? Parece quente. É uma Dual verde, eu não tenho nenhuma carta verde. Tem esse Drop de 2 medíocre. É zero pra equipar pelo que falaram? Tá bugado? Acho que eu pego 3-2 na real, mano. A gente ainda não tem certeza do que a gente tá falando. Tá fazendo. E aí, Martin? Beleza, mano? Planície. Ah, tem uma Mestre Scald aqui também. Isso aqui é bem importante, né? Acho que essa Lend aqui é bem importante. Aqui era o Mestre Scald. E aí, queridão? Amassou os caras? Foi esse martelo? É, mano. Foi esse martelo. Picareta. Só na ferramenta, mano. Só o Aradão passando na cara da galera, velho. O deck ficou brabo. Brabo. Tem essas porcaria aqui, velho. Nossa, a Misty Walker voltou. É, então, mano. Sim, a habilidade do Corsair custou a menos. Exatamente. Equipe Artefato. Ele vai pagar 1 na Picareta. A gente fala que a equipe é de graça na Picareta, porque se você equipa, bate, já causa o dano, você já ganha um tesouro de volta, né, mano? Mas, então, Borinhos está da hora mesmo, mano. Está muito legal, velho. Pegue esse Yet Lixo aqui. Acho que é melhor que a Trick Verde. A gente não está at all verde aqui. Vamos pegar um Stroke. Falta uma direção aqui, mano. Meio complicado aqui. Vamos ver o que vai achar, o que vai acontecer no segundo pack. Porra, mano. É um Pathway, velho. Outro Avalanche Collar. Run Amok. Essa parada aqui. E o Boi, né? E o Boi, né? É, o bagulho aqui está louco, mano. Está louco. Isso aqui está radical. É, o bagulho aqui está louco, mano. Isso aqui, velho. Obviamente, o Behold é absurdo, mas vale, né? Pô, louco, JC. Precisa... Precisa... O dragão precisa de alguma ajuda para ficar insano. Ai, ai, ai. Ai, ai. Então, eu gostaria do Behold, mas... Não vai dar. Birge. Uff. Vamos de Birge aqui, então, né? Vamos de Birge. Nossa, tem o Campeão e tem a Coroa, velho. Nossa, que papelão, cara. Que papelão. Que papelão. Acho que eu pego o Campeão. Acho que a Coroa é melhor, na real. Acho que a Coroa é melhor. Tem uma Land aqui também, mas acho que a Coroa é melhor. Runa. Runa. Não tem Land. Vou pegar a Runa. Vamos achar umas criaturas aqui, né, velho. Um bichinho de um. É, então. Mas acho que a Coroa ainda é melhor, mano. Que o Campeão. O sonho é o Campeão voltar, né. Lógico, mas... Eu quero o Beast 1 ou eu quero a Mestra? Beast 1 é bem importante, velho. Vou jogar de um W aqui, ou Boros. Explosando azul, não sei. Sem as Land é meio complicado. Esse Guerreiro aqui. Acho que a gente tá saindo empurrado pro Branco, no fim das contas. O Guerreiro will run. A gente precisa do Runa Mock aqui, hein. Beast 2. Bicho 2. Eu não vou ter Land pra jogar de 3 cores aqui, velho. Eu não quero pegar também essa carta. Especular que pode vir uma Runa. Você voltou. Essa saga é bem legal, mas não tem condição, mano. No Conditions. Vamos pegar esse fanfarrão aqui. Isso aqui, foda-se. Tem 3 equipes e uma Runa. 2 tricks e uma Remoção. Você, gatão, pode vir. Você pode sair. Eu tenho de azul ainda Andarilha. Convocador e a Vega. Mais uma trick. Quantos bichos até agora? 13. Coal, not even close. Poderia ser a Remoção também, mas eu acho que eu prefiro o Coal aqui. A gente precisa ter os bichos baratos. Talvez eu possa esplachar a Vega. Martelo, martelão. A Rara é legal, mas com duas Lendes de Neve não dá, né, velho. Eu acho que mesmo se você tiver muita Lende de Neve, aquela Rara não é tão legal assim. Eu tenho a impressão, velho. Tem você também pra eu sair. Tá, falta um Arado aqui. Falta um Arado. Eu só tenho 8 criaturas tirando as cartas... Tirando as cartas azul do deck. Na Caverin. A gente tem que basicamente pegar só criaturas agora. Todos querem. Tô travando aí, galera. Ô, que bosta, velho. Não, aqui tá caindo mesmo os frames. Parece que tá perdendo feio aqui, galera. Vamos ver se até o... Vamos ver se até... O final do draft volta. Fuck. Tem um Vale aqui e tem essa Valkyria. Eu acho que eu pego a Valkyria, na real. O que eu esplacharia se eu pegasse o Vale, velho? Tipo, com três Lendes. Eu acho que não dá de esplachar isso aqui. Poderia esplachar o Cardor. Vou esplachar o Cardor, mas eu só teria dois Vale. Vou pegar isso aqui. Outro Coal? Não, peraí. Espírito do Clarim. Mais importante. Vamos lá. Espírito do Clarim. Fica fazendo ficha pra nós. Drop de dois. E aí, deu uma melhorada, galera? Aqui parece que parou de cair. Nossa, Nick. Pior que não tá fácil, mano. Mas eu mostrei pro Martin já. Eu mandei uma foto pra ele. Token lindo demais, velho. Muito da hora, mano. Muito da hora. Obrigadão mesmo, velho. Token é brabíssimo. Será que eu pego o outro Vale? Não. Não preciso do Cardor, mano. Caralho, bicho. Uber hold, pick 11. Cê tá louco, mano. Cê tá louco, cachorreira. Aqui eu acho que eu quero 17 linds mesmo, viu? Olha só um lugar. Tá bom. 15 bicho Então eu tenho que tirar alguma dessas 8 cartas aqui Aqui eu acho que eu quero 17 lands mesmo Minha nossa curva está mais alta do que aquela deck passada Eu não tenho 3 picaretas Só com uma não é tão fácil assim Eu acho que eu quero esses bichos de Boast Especialmente que eu tenha a Birge Mas o que eu vou tirar? Então eu acho que eu vou tirar essas asas aqui Já tem o Martelão 16 tem o Martelo Sim, sim, justo Mas eu acho que com o Martelo eu não preciso de outros 3 equipes Faltou um solcãozinho aqui também Cadê a montanha? Caralho Então uma dualzinha perfeita Play na gravação Vamos embora A Birge deixa você pagar o bolso duas vezes Ela duplica o efeito Não, ela deixa você pagar duas vezes Ô, Fernando Você não ganha o bolso de graça Você está focando o Boros Hoje eu estava livre Não vi a fase de draft Não, só aconteceu, Nick Só aconteceu, mano A galera fica passando A gente fica pegando Demon Bolt Pique 5 A gente tem o que fazer, né? Acho que aqui a gente pode Não sei se eu quero fortelar isso aqui Que aí depois eu poderia fazer o Espírito E dar o bagulho, né? Mas isso aqui é que eu quero jogar mais tarde Teria que vir um bicho muito grosso aqui Pra eu querer matar um bicho de 2, mano A gente pode fazer o 2-2 Life Link, na real Não quero expor isso aqui Pra tomar um chocão também É, a gente tem o choque Tá Vai lá Poderia ter dado fortel Que se não tivesse nada Que eu ia querer matar A gente Usava, né? Mas acho que isso aqui Tem que morrer, velho É muito premium O oponente não fez A terceira land Legal Bom pra nós Que gostoso, hein, velho Que gostoso, cara Tomar uma dessa, velho Nossa, eu totalmente esqueço Que essa trick usa, velho É tão difícil ver isso aqui jogando, mano Porque a galera de verde Joga de neve, mano Então, tipo Não usa isso, velho Um dia eu vou lembrar Que essa carta existe Um dia eu vou lembrar Fortelou Que eu acho que a gente tem que crescer Porque isso aqui deve ser um packmate, né? Se for um packmate, foda-se, né? Que eu posso bater e crescer depois Vou deixar ele 3-3 mesmo Não preciso dar uma parada aqui Vai lá É um equipezão Agora ia ser o fino, né? Joga o equipe Já bota a runa Já faz um espírito Era um demon bolt Porque eu não tentei matar Antes dele dar o dano Porque ele poderia jogar Um bicho de 3 Que seria pra mim Mais interessante Matar do que isso aqui Tá ligado? Saca? A runa sempre no equipe Tipo, eu prefiro perder 2 de vida E ter a opção de matar um bicho maior Do que salvar 2 de dano Velho Foda-se Runa sempre no equipe Pra gerar valor certo Depende, Ovineuso Depende, mano Isso é bem contextual, cara Porque aqui eu quero fazer Pra ganhar outro token Por exemplo Comprar uma carta, mano Aquele berserker que faz dragão É absurdo, velho Ridículo Aqui eu acho que vale mais a pena o token Do que tipo Ficar segurando a runa Saca? Eu já vou comprar uma carta também Pra fazer double spell No próximo turno E botar outro token Vamos virar isso aqui Bater 3 Mas é Se você tem o equipe Depende Às vezes Mesmo se você tiver o equipe Você vai querer botar num bicho Porque tipo Você não tem isso aqui em jogo E você tem aquele bichão na mão Que vai dar letal, né? Mas é O ideal Ficar no equipe O oponente é Zicadinho BR, hein? Vou fazer essa pessoinha aqui Estilo bicho Vou ter 5 mana Posso ativar os dois, né? Posso Vai botar aqui Vai tomar 3, 6, 8, 10, 12 Vai dar uma trick aqui Pra manter o bicho Vou botar o espírito do clarinho Ok Pro Anamok é só a criatura atacante Ovinelzo Aqui poderia ser o Tá, mordida gélida Ok Não, Anamok não faz nada aqui, gente Tomou 9, ok Ô, Fernando Vai lá, mano Boa aula, velho Obrigado por colar Ô, louco, mano Outra Beleza 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 Homebator A gente ainda tá batendo 3 no ar Agora eles compraram a terceira land Incredo Um a zero Um a zero Rum a moque É tipo Rum montila Assim Só que em vez de um pirata É um É um berserker É um cara putaço Em vez de um pirata sorrindo Assim com o papagaio no ombro É um É um joe putaço Ah, que mão horrorosa, velho Vamos ligar isso aqui, mano Sua mão não faz nada Essa aqui tá bem melhor O louco, hein Ao invés de tomar no mar Você toma no inferno Ai, carai Desenvolver, mano De ter feito isso Capaz Escultora de invernos Opa, já dá pra ganhar o valor do token aqui Quando a gente não tem a nevada aqui Vamos, é trocar no clarim Beleza, já acabou minha mão Então quando que eu vou fazer double spell de novo, né Ok, ótimo Vixe, ó Ó o tron de land básica aqui Ó o jeito que vem Ó o jeito que vem Cinco tokens com guia Da hora, hein, mano Aí sim, velho Acho que eu faço a runa pra comprar um card aqui, viu Tentar achar minha outra land Minha próxima land Minha próxima land, né Minha próxima land, né O imponente vai interagir Demon Bolt aqui Demon Bolt aqui Demon Bolt aqui, beleza Nossa, o Runamok ia punir com gosto Mais com gosto Mais com gosto mesmo Minha runa, vê se eu acho a land Procurar seu Grimório Runa de velocidade Aí, garoto Dão uns cards gigantes que ele dá mais um mais zero pra tudo, né Brabo, mano Aí sim Da hora, Marti Aí sim Birginha Isso aqui é equipar dois, né Acho que eu posso botar a coroa no filhote E dar o Fortel aqui Depois a gente limpa o bagulho Complexo, muito complexo, mano Tá bem da hora Cada dia a gente vê uma alteração nova, velho Tá muito legal, mano Tá muito divertido Eu tô me dando pior nesse aqui que nos outros, velho Que eu já joguei Mas eu ainda tô me divertindo bastante, mano Acho que certamente é um dos meus piores desempenhos em draft Mas tá melhorando também Então vamos que vamos Fortel A gente pode fazer a Birginha e jogar o bagulho nela Ó, sete Isso aqui dá cinco Bloca aqui Deixa eu gastar três aqui Ou eu tipo Quatro Seis É, se eles não tinham interação Deixa eu ver, mano Broken wings na coroa Ô arrombado Ô arrombado Então eu tô batendo quatro Eu posso bater até seis Ou eu posso botar um token aqui O que é melhor? Porra o dano, né? Porra o dano Em vez de fazer mesa A gente tá indo a dois, velho Oitenta e três percento é bem alto, velho É muito insanamente alto Ele joga no mall, não é o Nick? Ou é no... Pelo menos o último eu vi jogando no mall O mall é meio tipo... Como é que eu vou dizer, velho No mall a galera drafta melhor, mano Então você consegue tornar com os decks melhor que no arena De certa forma Porque você lê um sinal com sentido, né? Quando no arena é só várzea, velho Mano, essa galera mete os five colors só com land básico Eu fico de cara, velho Eu fico de cara, mano Bom, aqui a gente come um bicho e dá um de dano Depois eu ainda posso fazer a valquíria Deia ter batido com o guia também, velho Não tinha esse double block Vamos fazer a valquíria Agora mesmo a remoção aqui no token A gente já... Já tá finalizando Ah, acho que o problema não é o mall ser feio, não, velho Isso é uma coisa que eu não ligo É pra estética do bagulho, mano Eu jogo arena em vez de mall Porque a arena é de graça, velho Simples Pra mim é o único motivo Mall você pode ganhar dinheiro, né? Mas eu não acho que eu seja tão bom assim pra... Pra ganhar dólar jogando mall Eu acho que a estética é o de menos, velho Enquanto a gente tá... 2x0, hein? Estamos de volta Ah, mall é fantástico, velho Mall é fantástico, cara É que o negócio é grana, velho Você vai ficar postando grana pra jogar mall A não ser que você monte um deck commander E fique jogando só for fun, né? Senão é tipo... Você não vai jogar sem valer, né, velho? Você tem que levar muito mais a sério, mano Eu não ia dar conta de ficar, tipo... Fazendo live jogando mall, velho É muito mais difícil, saca? Aqui a gente fica trocando ideia Fazendo live Jogando arena Porque não vale nada, velho É só moedinha imaginária, né? Que eu poderia atacar Seria bem ousado Mas eu não tô afim, não Mas eu tô afim, não Mas eu tô afim, né? Mas eu tô afim, né? Mas eu tô afim, né? É, então, Marti, é muito difícil, velho É muito difícil ficar lendo chat E pá, mano Eu tenho conta sim, ô Nick É o mesmo Nick, mano, é amigo cheiro Se alguém quiser me adicionar lá, eu nem sei Foi a última vez que eu entrei, velho Eu realmente não lembro quando foi a última vez que eu entrei No mall, cara Eu tenho alguns decks de commander na minha conta E só, mano Eu lembro que eu comecei a jogar mall jogando pauper Aí eu achei um saco, pauper Aí eu desencanei Aí eu montei o commander e comecei a achar da hora, mano Commander no mall é baratíssimo, velho, baratíssimo Ah, Nick, que mó preguiça, mano Mó preguiça de abrir o mall, velho Hoje em dia, assim Eu agradeço a gentileza, mas, nossa, eu tenho uma preguiça, velho O que eles tem aqui, hein? Nada Eles não tem nada Eles não tem nada Vamos bater sem dó, velho Troca aqui, ok Então, Nick, se eu fosse jogar mesmo, mano Beleza, mas, nossa, acho que capaz de você me dar os tickets e eu deixar lá e ficar lá, tá ligado? Por causa da minha preguiça E essa rara em comum, já testou? Já, mano É insana, velho, insana Essa carta é muito braba Insana, velho Vou bater 5 aqui Eu acho que tá entre as melhores em comum, cara Tranquilamente, velho Tá entre as top 3 ou 5 em comuns, tranquilamente, eu acho Você vai me atacar, o Bonend? É sério mesmo? Essa que é a challenge, né? Beleza Concordo O Jalim Até concordo, viu? Se a gente bater, eles não blocar, a gente ganhou, né? Tem como eu ganhar? Se eu der o Bolt aqui Der isso aqui Eu vou dar 11 de dano, velho Então não, vamos só bater Se eles não blocar, eu ativo o bagulho Fazer a lende antes, né? Ou não, acho que eu nem faço a lende Porque se o oponente blocar, a gente faz a corneta aqui da Birge Ou não, fazer a lende, na real É, blocou, justo Dá 2 a mais aqui A gente tem a remoção pra matar o bagulho no final do turno Limpar o caminho E a gente ganha na volta É nóis Oh, Alt Só resgatar, mano A gente acabando essa partida A gente já dá uma olhada Ok Interessante, hein? Interessante Oh, louco, Vic O que é isso, mano? Ai, ai, reconecting Nossa, Vic Trash pra caralho, mano Sinto muito também Ah, Runa Mock Com a investida Ai já era, velho Ai não tem choro My Angels Ai não tem choro Vai lá Vai lá Faz seu barcão Bloca aí Ok Plat 2, vamos lá Vamos indo Então Deck check aqui do Alt Fizeram 3 Se eu teria feito alguma coisa diferente 3 Revenform é muito, mano Essa carta é horrorosa, velho Deixa eu começar aí Revenform é horrível Ahn, como é que você tá de mana aqui, velho? E você tem pouca carta de 2, né? Ah, você tem Altos Fortel pra fazer no 2 Tipo, tá mais de boa Como é que você tá de mana Você tem 5, 6, 7, 8, 9 fonte verde 5, 6, 7, 8, 9 fonte azul 1, 2, 3, 4 fonte vermelha 4 fonte vermelha E essa fumarola E essa fumarola não rola, velho Só um 4 vermelha Não rola fumarola Nem sei se você quer crush the week também Tipo, com tanto bicho X barra 2, tá ligado? O que que dá pra trocar aqui, mano? Tentaria usar mais uns bichos de 2 Ó, você tem um Reflections Então, mano Ravenform, cara O problema é que se é um Ravenform Você não tem outras interações, né? Mas você tem esses Bergstrider Pra, tipo, travar o bagulho Eu acho que eu começaria assim, mano Tira pelo menos uma fumarola E duas Ravenform Pra começar, velho Botaria Botaria Eu acho que eu tentaria usar Essa Reflections of Lichara, mano Essa carta é bem forte, velho Talvez aquela trick azul O que que você tem pra interagir aqui? Talvez você pode botar um Stroke Mas não tenho certeza É, já jogou, sim Mas assim, o que eu faria é diferente, velho Ó O que eu faria é diferente, mano Eu não gosto de 3 Ravenform Um Ravenform no máximo Aí talvez você bota uma trick verde, cara Eu não tenho certeza Eu acho que eu tentaria jogar com o Reflections também Eu acho que você não quer o Crush the Wicked aqui Porque, tipo, mata todos os seus bichos, basicamente Pelo menos os baratos aqui, né Eu não gosto muito dessa carta, velho Nem do Ravenform E a Fumarola você não tem mana pra isso, velho Duas vermelhas Tem algumas trocas nesse sentido, mano Talvez botar mais ou mais um Seeker Eu acho que você pode botar uns drops de 2 também Tipo o Glade Walker Aqui só pra você ter mais uma jogadinha barata Que não seja fortelar o bagulho Eu acho que é algo assim, mano Talvez uma trick dessa também O que você acha alt, certo? Mas eu também tentaria usar esse Reflections of Lityara, mano Essa carta parece forte, velho Eu não sei, eu vi isso aqui em jogo e achei absurdo Eu não acho que você tem que estar full tribal pra usar isso Tipo Porque se fazer isso aqui turno 5 ali, velho E escolher gigante com dois desses na mão Você já ganhou, saca? Você nem precisa copiar todos os bichos do seu deck Acho que parece boa no deck mesmo Você tem os Lobos também Pra você comprar duas Parece uma carta pra se explorar, mano E aí você pode botar o King Seeker Se você botar Reflections também E aí você pode até botar o Glade Walker também Fica melhor com a Reflections, né? Que aí são dois Changeling Então acho que isso, velho Tipo, botar essas duas cartas azul aqui E o Glade Walker E aí, sei lá Talvez uma trick Talvez o Brian Barrow Talvez um Horizon Seeker No lugar da Fumarola Eu acho que é isso, mano Tiraria a Fumarola As dois eventformem E um Crush the Week É o que eu faria Mas é isso aí 0-3, infelizmente Pra quem não sabe, galera O Silent Lens tem um bagulho absurdo Que é o... Que é o negócio de replay Vocês podem ver a partida e tal A gente não vai ver as partidas aqui do Out, né? Mas pra quem não manja ainda Sentam detalhes aqui Vocês conseguem ver o replay do deck certinho Tipo, o que aconteceu Cada ação do jogo, saca? Super legal, velho Muito legal Mas é isso aí Vou voltar Vou voltar pro... Pro Arena Gameplay É, então O Crush the Week eu acho bem zoadinho, mano É legal no... É legal no side Até no melhor de 3 Mas eu acho que é uma carta zoadinha No melhor de 1, velho Acho meio fraco A gente não tem drop de 2 Mas a gente joga primeiro A gente ainda tem uma draw step Pra comprar um bicho de 2 Se não, também Um bicho 3 legal aqui Esse bagulho é mó da hora, Marcelo Super recomendo, mano Super recomendo, mano Montanhita Vai lá Nada Dá um fortel aí Deixa eu faço isso primeiro Tão 7 planos com a arena Abriu 5 ou 6 vezes 5 ou 0 Depois eu consigo ganhar Fazer o formigilado CX 0 Ah, mano É que você pega a galera Com o seu score, né, velho Você pega a galera Com o seu score, mano A hora que você tá 5 ou 0 Você também vai jogar Com quem já ganhou 5, velho A tendência é ser mais difícil Mesmo, né A minha ideia era lidar Com o seu fly Já que o deck interagia pouco Com isso Nel 2 global Lida com o anjo branco 3, 2 Ah É possível, alt Talvez, mano Não sei, cara Você tem uns voador também, né Você tem uns fight ali no deck Você tem uns bergstrider Pra travar o voador Por um turno Eu não acho que seria Exatamente isso o problema Saca Coroa agora Não tá meio que fazendo nada, né Se eu fizer o Anamok A gente não faz mais nada Fazer essa fanfarrão aqui Passar O que você quer? Beleza O que tem que é uma azul Instantânea Pode ser o bicho de menos 2, menos 0 Pode ser o bounce Pode ser mystic reflection Ah, com certeza É mais complexo Identificar o áudio Isso eu não tenho dúvida, mano Isso eu não tenho dúvida, meu brother Double block Não Não A gente só usa aqui Eles vão dar bounce É bounce ok também Bounce Beleza Fazer a coroa E qualquer coisa já entra batendo Nice Rana Mok Com investida Isso aqui é dano, hein My Angels Isso aqui é dano Isso é dano Damage É, o mais importante É aprender Exatamente, mano É isso que o Nick falou, velho Importante é aprender, mano Você conseguiu reparar Pra que você perdeu E tipo Consegui corrigir isso Na próxima Já era, velho Você tá de boa Nossa, Mari Que nojo, velho Jogar de soltar rampa É divertido demais Zuru, Nissa e Krasi São o trio da alegria Que nojo, velho Nossa Ai, 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 ai Tenho nojinho Não nego Pior que isso aqui Tá dando mais dois Mais um Não vai adiantar Se fizer isso aqui Equipar também não dá Posso ir só fortelar E jogar isso aqui, né Já seta melhor O nosso próximo turno Não vou atacar agora mesmo Nossa, eu não sei O que eu acho pior, velho Se pra Krasis É o menos ofensivo Eu acho, mano Mas eu não sei O que eu acho pior Sinceramente Se é Nissa ou Uru, velho Que duas cartas horrorosas Jesus Um bagulho disgusting, mano Fazer esse gatão aqui Oversized Só que eu vou pôr Tipo 5-7 Capaz Que a gente não tem Resposta nenhuma, velho Se aqui eles tem O Bind the Monster lá 5-7 sobrevive Qual que é Squash da vida Aí a gente Ganha na próxima Isso pode ter Bounce Pode ter Bind Arcanista da Piragelida Foda-se Pegou outro Squash Foda-se Aqui a gente Não bloca, né Se ele estiver Runa Mock A gente perdeu Mas é Aqui a gente Não bloca, velho Se ele estiver Runa Mock A gente perdeu Paciência Porque se eu Blocar Eu vou tomar Esse Squash Vou perder Meu bicho Se eu não Blocar Eu tô Batendo Tipo 9 Golpe Double Atropelar Na volta Mas você Não tem Runa Mock Fala sério Você Não tem Runa Mock Você Não tem Runa Mock Ah, esse gato É meio Filler mesmo Mas a gente Não tinha Muita coisa Melhor Pra usar 9 18 Menos 5 Ah não Eu não vou Ganhar Nossa Eu não acredito Eu não vou Ganhar Nossa Peraí Ah não Ganhamos sim Eu não sei fazer Conta Na minha cabeça Dá 11 Nossa 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 Anax quem É Foi Mimber Cleave Mano Sim Sim Believe The Cleber Vamos lá 4x0 Galera Que é isso Que que é Isso Não hein Difícil É melhor A gente A gente tem o combo Aqui Mas Acho complicado Mano Só se eu jogar Um Além Bem Greedy Né Porque eu tenho Também Tipo As cartinhas Pro Fortel Aqui E tal Não é Muita Gulodice É B1 Tem que ser Greedy É um Seria um ponto Velho Mas Sei lá Viu Amart Vai lá Vicky Valeu Por colar Meu brother Valeu Boa cesta Se cuidem Fala Sério Mano Deve ter usado Esse Demon Bolt Aqui Eu acho Que eu vacilei Na real Acho que eu Deve ter matado Isso aqui Fui muito guloso Se eles deram Double Spell Agora eu choro Stay safe Galera Stay safe Pode ser Estal Tanto que quiser Mas Façam isso Em casa Nossa Vai fazer Vai fazer Double Spell E a gente Tomou no cu Olha a Missplay Olha a Missplay Galera Olha a Missplay Nossa Fui muito guloso Tá louco Fui muito guloso Velho Se tivesse equipado O bagulho da Kai Aqui Até dava pra riciar Mano Caralho Velho A gente fazia o Run Amok Kai Agora dava Dezoito Dezoito Velho Dezesseis Na real E aí E aí E aí E aí E aí Não dá pra jogar aqui Que pá, velho Ah, joguei errado demais, cara Joguei errado demais O que a gente poderia fazer? Blocar aqui Aí eu ia tipo chumpar Aqui, mano E tomar dois ainda Errado pra caralho Talvez se eu tivesse batido aqui Feito aqui, mas eu tomo quatro E perco também, não dá Ah, c, erra Sai fora Misplays, misplays, misplays Misplays Um errinho, velho Nesse formato Você perdeu, cara Formato é muito Sequenciamento correto, velho Você tem que sequenciar impecável o bagulho Mas remoção não tirava o 5-5, Mari Meu anjo Remoção dá quatro Eu tinha um 5-5 Como é que Era melhor usar a remoção Que chumpar, meu anjo Como? Esse é o Gink, cara Esse cara Escreve uns artigos, velho Eu acho que naquele MTGA Zone Esse maluco já jogou Pro Tour também É, mas se eu tento fazer um 2 pra 1 Eu ia tomar quatro Dos outros bichos e perder, velho O erro foi jogar a coroa No turno 3 Em vez de ter matado aquele 3-3 Esse foi o erro Os plásticos de baltão Tá dando certo? Da hora, mano Da hora Aí sim Acho que eu faço o cavaleiro Vou tentar fazer a picareta Na próxima Tá, ok Aqui é capaz que tenha o choque Vamos ver Não, não tem Maravilha Já tem uma Espírito Bolt Na próxima Berg Strider Beleza Esse aqui dá vermelha, né? Ah, esse aqui é um tesouro Dá de qualquer cor Gimme Flyer Gimme, gimme Flyer Gimme, gimme Flyer Gimme, gimme Flyer Até onde eu sei Ele streamou construído, né? Nunca vi esse cara jogando draft Na stream Já vi jogando bastante histórico Aquele deck de aura Lembro que o maluco febrava No aura Até escreveu um guia De novo caiu, galera Sério mesmo Tá, resumbre Hummm Eu posso fazer a Valkyria Equipar Já bater 4 no ar, né? 5 no ar, inclusive Nossa, o claronete é ridícula, velho Credo Depois eu tenho que olhar os incidentes lá Mandar outra mensagem pro brother Fortel Tá, Fortel Podia ter botado a picareta no 1-1-1 pra maximizar o dano Né, velho Assumindo que isso aqui vai tomar uma remoção Mosquei Mosquei Picareta no menor Até que eu já dava 2, né? Ah, claro é muito bosta, velho Nossa, cara Tem alguma coisa aqui Spar um counter Passar Segurar isso aqui pra fazer token E também tem o temor do global, né? Padrão de catacumba Beleza Foda-se É, aqui eu não tenho Opção, velho É a única É a única Internet que tem cobertura Aqui onde eu moro, velho Então, tipo A gente tá na bosta De toda forma, velho Não evita Esse lixo Onde eu moro Ribeirão Preto, mano Em Ribeirão Tem outros provedores Mas aqui no meu bairro Especificamente É só a Claro, velho Quando eu morava na casa Que eu morava antes dessa No Jardim Recreio Que é um tanto longe Lá a gente tinha Vivo, mano Vivo não dá caô, velho Nunca tive caô com a Vivo, cara A NET é direto, velho Vivo não dá caô com a Vivo, cara Garoto Então, martela Martela Martelo Martelão Levante a mãozinha A pala da mão É, o bonde do tigrão Ah, você já sabia, meu anjo Você já sabia Fucker Então, vamos fazer Essa buscadora De história Aqui Aí vamos dar Um ímpeto Aqui nessa Bela ficha E vamos bater Três Vai fazer um tesouro Aqui Bota a ficha de Kiko Investida de Kaia Letal Na próxima Agora não Turbo de Hags Foda-se E aí, oponente O que você tem Se eu faço aqui Bato Quando a gente tem Três Blocker No chão Não dá Acho que eles têm Alguma interação Aí, né Eu não acho Que a gente vai Pra kill Aqui, velho Tá Squash No Knoll Ok Ganhamos Ganhamos Nice 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 5 a 1, galera Vamos lá, de volta 5 a 1 Sem farpas Faz contador de Miss Play, vai ser engraçado Ah não, cara, porque aí começa a parecer gente folgada Velho, tô afim não, cara Tô afim não Se a galera soubesse comportar melhor Na internet, até daria, velho Mas Difícil, velho Difícil Ah, a gente tem que ganhar duas antes de perder duas É isso Esse deck tá mó quente, velho 2-2 Life Link Tá Quanto ficou o draft do Arado 7-2, mano 7-2, mano Eu tô interessado nessa coroa aqui, viu Isso aqui é muito chato, velho Deixa eu fazer essa coroa aqui É, mano, se eu tentar fazer um bagulho sério aqui Vou ficar me depreciando Pá Ah não, velho Ah não Fortel Custa, velho Custa, velho Um dropzinho de 2 Custa muito comprar um card de 2 mana Espírito do Clarinho Espírito do Clarinho Nossa, esses liberaram chato demais Você tá louco Tá louco, velho Se os caras voltam é ban direto agora Eu acho que eu quero fazer esse Amok aqui E bater na real, mano Nem sei se eu quero dar esse equipe aqui no bagulho Porque depois eu posso fazer o gatão Fazer o Amok e fortelar o gato Trocou aqui, interessante, hein Olha só, bem interessante Não, nossa, velho Pois minha esposa falou até que ficou meio assustada assim, tá ligado Tava muito sério o bagulho Foi trash, cara Nossa, foi trash, meu irmão Kinoa o mestre da ford Interessante, hein Eu faço esse gatão e a gente já começa a bater já, velho 5-7 Fazer Kinoa aqui, bater com a Tuskery Acho que eu faço Kinoa e faço gatão pra ganhar um... Pra ganhar um token, né E aí, Thales, como você tá, meu querido? De boa, mano Aí, próximo turno a gente começa a brincadeira, velho Que eu posso botar a coroa aqui Começar a bater e, tipo, gerar card de Advantage E aí o bagulho não morre, né Fica voltando pra minha mão A gente bate com o gatão também Que ele passa de boa Uhum, tá 3-2 aqui, velho Vamos gerando card de Advantage, mano Com a Tuskery Ah, já que veio, né Por que não? Já que veio, não vamos reclamar, né, velho Bater aqui Comprar um card O oponente tem um de uns caras aqui, mano É bem capaz, né É bem capaz, né Ah, não Nem tinha Isso aí Isso aí Ah, se tiver um de uns caras A gente, tipo, a Tuskery ia voltar Aí eu equipava E já batia com o ímpeto E já comprava outra carta Também ia ser de boa, né Não ia sofrer tanto com esse de uns caras, assim 6x1, hein, galera 6x1, hein, galera Não, é, Boris tá bem legal, mano Nossa Tá bem legal Tá mais legal de jogar que neve, parece É que tem muitas Tem muitas builds de Boris diferentes Eu recomendo mais uma vez, galera Escutem o último episódio do Sam Black Do Drafting Arquetypes Deixa eu ver se eu acho o link fácil aqui Que ele explica direitinho como Como draftar Boris, né Quais são as diferenças entre, tipo, as As builds e tal Aqui, ó Live Recording of Drafting Arquetypes Achei, galera Aqui tá o VOD da Twitch Lá pra sábado deve sair no YouTube E no Spotify Pra quem preferir Mas aí tá o VOD da Twitch Do Sam Bem da hora o episódio Super recomendo É, então, não É que ele grava na quinta, né Ô, Marcelo Ele grava na quinta Ele mesmo falou Demora uns dois dias Pra sair no Spotify E no YouTube Mas quem quiser ir adiantando Viver na Twitch Tá aí na mão Tá na mão, galera Ah Que dúvida, hein Tá na mão, né Tá na mão, né Tá na mão, né Tá na mão, né Não queria usar meu Ranamok pra tirar um bicho 1-3 da frente, né? Fuck! Fuck, fuck, fuck! Ah, imaginei que a gente não fosse blocar aqui mesmo. Vou fazer o Espírito. Espírito, a buscadora. O bicho vai ficar 3-5, velho. Bem desagradável. O bicho vai ficar 3-5, velho. Tchau. 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 Eu não quis. Tchau. É meu anjo, você vai tomar um Ranamok. Não quis 6, 1, 13 Aqui ele vai ganhar 5 de vida, velho Putz A gente tem a Embercleave aqui, né? A gente tem a Embercleave Fala 14 de dano no cabeçote Do sujeito Jada brilhante, ok Fiendefendbearer, ok Outro Anamok Se não tivesse no quinoa esse bagulho aqui Acho que a gente tem que fazer o Kleber aqui De toda forma, velho Independente assim dos blocos do oponente Se o oponente tomar direto, né? Beleza Aí a gente faz a Birge e passa Mas é, eu não quero perder o bagulho pro Dar o dano mesmo Que eu vou ter mais um token na outra e um Anamok Então se eu dou o Anamok Aqui ele vai ficar 6, 6, 7, 7 Golpe duplo Vai passar 4, 11 Eles vão a 7 Aí eu vou passar o turno com o token Fiquem mais todos esses bichos e um Anamok na mão E eu vou ganhar um tesouro ainda Dois, aliás Dois tesouros Um pra cada etapa de dano Ok Vai lá Hummm Eu posso botar um tesouro aqui em algum desses Será que eu quero? Aqui eu posso chumpar o bagulho Ah não Foda-se Eu posso botar o tesouro aqui no espírito, velho Que é mais um de dano, né? É não, não vou chumpar não Foda-se chumpar Se a gente tomar 5 Se ele tiver 3 Anamok Paciência Não, mas eu não teria mana pra usar Ai, ai, ai Mamute do mel Desgrossa O desgrama de carta, velho Nossa Mamutão Difficult Very difficult Eu bato 3 Eles vão a 8 Eu jogo a Valkyria A gente mata A Coronamok Depois É só dar uma chumpadinha Aqui e não morrer Eu posso fazer a Birge também Pra ganhar um Token Melhor 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 Tacaria com o Life Link Pra ganhar 6 com o Anamok Ah, mas eu quero matar, né, mano Se a gente queimar o Anamok Aqui no Life Linker A gente não ganha o jogo na próxima, velho Eu não tenho 8 de dano no ar É, então A gente dá uma chumpada aqui Pra não morrer pra 1 Anamok Se ele tiver 2, paciência Eu acho que é isso Tipo, aqui eu vou a 9 Tô indo a 9 Se ele tiver um Anamok aqui Eu vou tomar 7 Ok Se ele tiver um Anamok aqui É isso Foda-se A fita agora é essa Eles têm a remoção Ou não Porque se eu bater Tentar dar o Anamok Pra ir pra Kill Tem que ser uma remoção Custa 2, velho O que eles podem ter aqui Squash Pode ser Squash Pode ser Frostbite Frostbite, entretanto Só dá 2 Então se eu der o Anamok Aqui não tem como tomar Ah, vamos matar, velho Vamos pra Kill Eles não têm nada Não deu pauzinho Eles não têm nada Mais um troféuzinho Galera Mais um troféuzinho Mais um troféuzito Pagar, galera Só um minutinho Só um minutinho Ó, ganhamos um Vault Ainda, hein Credo Credo Então esse aqui É o nosso deck Galera Separar os equipezinhos Aqui, né Do resto Separar as trick Também do resto Esse aqui é o nosso deck Da hora Botar a remoçãozinha Aqui do lado Botar esse martelão Aqui em cima Então tá aqui O nosso deck Deck bem divertido Bem divertido De jogar A gente tá vendo Boros funciona Embercleave funciona Equipamentos são bons Nessa edição Te permite dar utilidade Pros bichos, né Super sólido o deck Faltam as máquinas Agrícolas aqui Mais paciência, né Não é todo dia Que dá pra você ter Fários arados É isso aí Você tá vendo isso aqui No youtube Muito obrigado Por ter assistido Não deixa de se inscrever No canal Que ajuda muito A gente E até o próximo vídeo Tamo já com 52 boosters Ai, vamos abrir Esse vault aqui, né Vral Pra quem não sabe Que esse baú É isso, galera Então valeu E até a próxima E aí Tchau